Tripla chance, Minas Cap, pra esse domingo, então eu preciso dar três pulinhos, né, oi, 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 três vezes, tripla chance, tripla chance, essa cartela sensacional, né, e aqui você pode estar vendo aqui agora, bem do meu lado, tá ali, o boneco inflável Mineirinho, tá aqui de frente o carro de som, que mais parece o trio elétrico aqui do meu amigo MC Toninho, de frente o apoio Mineiro, é, não é à toa que o Mineirinho gosta muito do apoio Mineiro, entendeu, entendeu, pois o apoio Mineiro é um sucesso, sempre os melhores preços pra você, e essa parceria é muito legal com o Minas Cap, estou de frente o apoio Mineiro do bairro Laranjeiras, estamos aqui, logo ali nas dependências, ali do nosso apoio Mineiro, tá Stephanie Pequente, revendedora do Minas Cap, tá lá, prontinha, pra passar a cartela da sorte pra você, cartela especial com mais de meio milhão de reais em prêmios, tem 30 mil no primeiro prêmio, tem 30 mil no segundo, 30 mil no terceiro, quarto prêmio tem 160 mil reais, e esse Gira Minas, que tá demais, hein, 10 prêmios de 30 mil, quer comprar? Você quer comprar? Compre no apoio Mineiro, compre a sua cartela do Minas Cap e aproveite pra fazer aquela compra, aquela compra bacana, com os melhores preços e as melhores condições, sempre aqui no apoio Mineiro, apoio Mineiro é nosso!